Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Gônio Presente. E hoje, gente, venho fazer a abertura, né, de duas caixas, tá bom? Da Natura, que chegaram. Mas eu ainda tenho, se eu não estiver enganada, acho que é três pedidos pra chegar, tá bom? Era pra ter chegado tudo junto, mas está havendo atraso, né, na entrega, como sempre. Eles estão atrasando as empregas, tá bom, gente? E já, se você ainda não é inscrito aí no canal da Irmã Socorro de Gônio Presente, se inscreve aí, deixa o teu like, tá bom? E faz aí o teu comentário. Hoje, vocês não vão ver a Irmã Socorro, porque ela vai só mostrar as coisas aqui pra vocês. Está fazendo aqui alguns kits, algumas cestas a mais, que ela falou que não ia fazer, gente. Mas só que nós não podemos desistir, tá bom, gente? Mesmo que as coisas estejam difíceis, estejam complicadas, mesmo que muitas as vezes nós queira parar, né, mas o Senhor sempre, Ele vai estar nos encorajando, né? Como agora mesmo, pela manhã, eu organizando aqui as coisas do Boticário, que chegou, e de repente me deu o desejo, né, a vontade de fazer cestas. E graças a Deus eu tenho os produtos, e de fazer cesta, não desistir. É tanto que na hora, veio até a letra do louvor, que diz assim, Você não pode desistir, você não está lutando só, Se não fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria, não fique triste assim, oh não, Você não pode desistir. Então, meus amados irmãos e irmãs aí, né, do canal da Irmã Socorro, eu não vou desistir, tá bom? Irei sim fazer kit, irei sim fazer cesta em nome de Jesus, e creio que Deus irá enviar pessoas pra poder comprar, tá bom? Então, já vou começar aqui, com esses kits aqui, a Irmã Socorro pegou cinco kits, no caso vai vir cinco body splash e cinco hidratante, certo? Estão aqui, ó, dois body splash, dois hidratante, três hidratante e quatro hidratante. Inclusive, gente, a cor é simplesmente maravilhosa, né? Então, bora lá. Fiz pedido de cinco kits de sabonete, como nós sabemos, aqui vai ter cinco kits, no caso aqui tem um, dois, e três, certo? Aqui tá tendo três. Comprei do Outlet, né, aí, cinco, desodorante, feminino, caiaque aero, não sei se foi cinco ou foi seis, gente, aqui tem três, Comprei duas caixas de sabonete, mamãe e bebê, e aqui, gente, tem mais cinco caixas de sabonete, né, dessas aqui, certo? Que a Irmã Socorro, olha, gente, como ela é, ela pensa em tudo. Tanto pode fazer aqui, ó, um kit com body splash, com hidratante e caixa de sabonete, como pode colocar o body splash mais o sabonete, como pode colocar o sabonete e o body splash, como pode dividir a caixa de sabonete, colocar duas unidades aqui, duas unidades aqui, e sobrar uma unidade pra fazer separado, certo, gente? Então, é isso que a Irmã Socorro tem pra dizer pra vocês, que ela já compra as coisas pensadas. Irei mostrar esse refil de shampoo Luna, aqui foi vale ponto, não sei do que, mas foi vale ponto. Esse refil de hidratante macadâmia foi vale ponto, também, que a Irmã Socorro recebeu. Isso aqui também foi vale ponto, já pensando no condicionador que veio ali, e na máscara, já pensando em formar um kit daquela outra caixa que a Irmã Socorro comprou. Olha aqui, ó, vou pegar pra que vocês possam ver que tudo, gente, a Irmã Socorro já faz pensado, certo? Eu tinha comprado isso aqui, né, pensando que vinha um shampoo e não tinha vindo. Aí veio só o condicionador, mais a máscara. Aí, como eu tinha vale ponto, eu fui, fiz o quê? Peguei aqui, ó, o shampoo, que é justamente aqui, ó, brilho e proteção da cor. Certo, gente? Agora o quê? Fez o quê? Um kit maravilhoso, que eu ganhei isso aqui no vale ponto, certo? Deixa eu só colocar aqui, pra poder eu não voltar. E ganhei também, no vale ponto, um Essencial Old, e ganhei também, no vale ponto, um desodorante biografia, certo? E aqui tem sacola, e aqui tem bastante caixas de sabonete, gente. Só não vai tirar, porque aqui tudo é só sabonete e esse pedidinho aí que veio da Irmã Socorro. Agora, bora ver o que tem aqui nessa outra caixa, tá bom, gente? Eu acredito que aqui seja, agora, resto de desodorante e as caixas de sabonete, tá bom? Fiz um pedido mais do Boticário, como vocês sabem, tá chegando mais Boticário, porque Boticário, gente, pelo amor de Deus, viu? Tá vendendo demais, é, é, tendo muita promoção. já agora, a minha gerente, gente, colocou aí, ó, mega promoção aí, naquele Malbec do verde, o Malbec verde, é verte, acho que é verte, gente, por 136, e um quebrado, é, colocou Florata Red, por 87, e um quebradinho, gente, veja aí, é, aí no teu aplicativo aí, gente, do Boticário, que o Boticário tá tendo muita gente, muita promoção maravilhosa. Aqui nós temos mais um desodorante, certo? Aqui temos outra caixa de sabonete mamãe e bebê, porque foram duas. Aqui temos bastante caixas de sabonete, aqui tem um Crisca Choque, que a Irmã Socorro também ganhou, no Vale Ponto, gente, eu vou já mostrar os Vale Ponto da Irmã Socorro, tá bom? E no caso, foram seis desodorantes, que a Irmã Socorro comprou, certo? Deixa eu colocar pra cá, aqui tudo é caixa, aqui tudo é caixa de sabonete, porque foram cinco combo, cinco combo, combo, gente, desculpa aí, o erro aí da fala da Irmã Socorro, certo? Aí aqui veio mais um hidratante e o restante dos Body Splash, gente, porque foram cinco kits, certo? Olha que maravilha de cor, gente, que cor maravilhosa foi essa, gente, que a Natura fez, agora, gente, pra final de ano, essa cor tá simplesmente, gente, maravilhosa, certo, gente? Pronto, esse foi o pedidinho da Irmã Socorro, e aqui veio alguma amostra, olha só, gente, aqui, tudo isso aqui, foi Vale Ponto, né, da Irmã Socorro, cadê? deixa eu botar pra cá, pra vocês verem, gente, o quanto a Irmã Socorro ganhou, gente, de Vale Ponto, certo? Cadê o shampoo? Aqui, ó, aqui, no caso, tá aqui o shampoo, e, biografia, olha só, gente, quanto a Irmã Socorro ganhou, um biografia desodorante, um shampoo, um Trisca Choque, um Essencial Old, um hidratante macadâmia, e um refil de shampoo, olha o tamanho dessa lucratividade, a Irmã Socorro, a senhora fala assim, da lucratividade dessa daí, da Natura, que tá sendo tão grande pra senhora, e por que que a senhora tá comprando muito boticário, gente? Porque o boticário também tá dando muito brinde à Irmã Socorro, certo, gente? Por isso que a Irmã Socorro também está comprando muito boticário, e outra, gente, os valores do boticário, gente, tá, olha, sem explicação também, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe, gente, as nossas vendas, tá bom, gente? Olha aqui, ó, como é que está aqui ficando, né, as partilheiras da Irmã Socorro, ela tirou um monte de brinquedo, ó, tá vendo, ela deixou até isso aqui ainda, e colocou essas aqui, gente, pra poder ver, se ela arruma espaço pra colocar, gente, mais cestas, tá bom, gente? Olha só como está ficando aí, ó, a organização da Irmã Socorro, tá aí a escadinha dela, que tá um pouco suja, devia ter trabalhado aqui na obra, né? Mas, tudo certo, tá bom, gente? Está ficando assim, certo? Olha só, gente, ó, vou mostrar aqui um negócio pra vocês, que quando hoje Deus falou com a Irmã Socorro pra ela não desistir, olha só o que ela já aprontou, ela pegou essa caixa aqui, rosa, gente, que é do biografia, tá vendo? Que faz é tempo, gente, que eu comprei essas caixas, e deu certinho no tamanho aqui do sabonete líquido e desse hidratante de 180 ml. Olha só que maravilha de caixa a Irmã Socorro colocou esse kit, certo? E naquele outro ali eu coloquei esse laço dourado, gente, e olha só o que a Irmã Socorro preparou também, deixa só eu caçar aqui pra me mostrar pra vocês, porque eu não estou encontrando, para aí, viu, gente? Ó, botei esse aqui, ó, do aerosol, deixa eu ver, ai, gente, ele está aqui, para aí, olha, gente, o que foi que a Irmã Socorro fez? Ela falou que ia colocar o hidratante mais o desodorante do Florata Red, né? Mas não, gente, ó, ela comprou essa caixinha pequenininha do Boticário, e colocou, ó, e formou esse kit maravilhoso, e vai vender por R$119,80, certo? Porque o desodorante é R$44,90, e o óleo é R$74,90. E essa caixa aqui, gente, também, ó, faz muito tempo, eu acho que deve estar com uns 4 anos que eu ganhei essas caixas, né, de uma consultora da Natura, certo? E hoje, gente, eu tirei elas pra fora, porque tinha muito, e vou colocar uma tagzinha aqui, gente, olha, vou colocar uma tag aqui, certo? Pra cobrir este nome, ou então, uma fita dourada, certo, gente? Então, fica aí a dica, ó, a irmã Socorro está procurando espaço, aqui, como vocês viram, era aquela cesta que eu coloquei naquela, naquela estantezinha branca, né, já esvaziando, pra poder ter espaço, pra poder, gente, eu conseguir colocar mais cestas aqui, porque é como fala a letra do louvor, nós não estamos só, e nós não podemos desistir, tá bom, gente? Então, não desista, eu não estou só, você não está só, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele está no nosso meio, Ele está no controle, e no comando, da minha vida, e da vida de vocês, fiquem todos com Deus, e a par do Senhor Jesus, e quando eu tiver mais novidade, eu volto aqui, tá bom? Que Deus abençoe as nossas vendas. Eu vou ficar no controle de cristões. Vamos tocar nas v tendencyoras. Deio aí, Eu vou ficar no controle. Obrigado.